Biotecnologia significa qualquer tecnologia que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Sabe o que isso significa? A biotecnologia veio para modificar os produtos e processos com o intuito de solucionar os problemas necessários do cotidiano, otimizando conhecimentos. A biotecnologia é, portanto, multidisciplinar. O biotecnologista possui conhecimentos nas áreas da biologia, química, física, informática e matemática. Essa ciência está diretamente ligada à sua vida, desde a comida que você come, a bebida que você bebe, até as roupas que você veste, o combustível que você usa no carro, tudo isso tem a biotecnologia. Não acredita? Então vamos te mostrar. Mas para isso, vamos explicar a biotecnologia em cores. Vamos lá. Biotecnologia vermelha. Está atrelada à medicina, tanto humana quanto veterinária. Ela avisa a melhoria da qualidade de vida das pessoas e dos animais. Isso significa a busca de diagnóstico para doenças, cura para problemas de saúde que até então não existem, vacinas e muitas outras ações voltadas para a saúde. Imagine cientistas trabalhando para buscar medicamentos, vacinas, tratamentos e soluções para a covid-19. Imaginou? Isso é biotecnologia. Biotecnologia amarela. Muito importante, ela está desde a cervejinha com os amigos até o seu café da manhã. É relacionada aos alimentos e a criação de novos produtos. Isso inclui a fermentação do vinho, da cerveja, do iogurte e muitos processos que se passam dentro da indústria. É a biotecnologia da forma mais antiga, ligada intimamente a micro-organismos, sejam eles oriundos da natureza ou geneticamente modificados. Tudo isso para a melhoria de alimentos e de seus processos de produção. Biotecnologia verde. Essa é fundamental. Está ligada a plantas, seus diversos bioprocessos e a utilização de diversas ações voltadas para manter a saúde desses seres sem agredir o meio ambiente. Para isso, a preocupação do biotecnologista é ter uma produção sustentável, com o mínimo dano ambiental, alinhada com o aumento da produção de alimentos e vegetais, melhorando suas características nutricionais. Chamamos a atenção, nesse aspecto, os ramos da reprodução artificial e cuidados com sementes, interações planta-patógeno e planta-inseto, melhoramento genético e transgenia. Biotecnologia branca. Esse ramo é fortemente ligado aos processos industriais. São exemplos, a produção em larga escala de imunobiológicos, como a produção de soro, antiofídico, antiscorpiônico ou antiaracnídeo. Na produção industrial de alimentos, os mais variados possíveis. Na produção de biocombustíveis, como o biogás, o biodiesel, o bioetanol. Na produção de compostos bioquímicos, como no desenvolvimento de alternativas para o uso de plásticos, ou aqueles que podem ser aplicados à indústria de cosméticos. No tratamento de efluentes, gerenciamento industrial de resíduos e criando alternativas para assegurar um dos nossos maiores bens, a água. Biotecnologia cinza. Essa área da biotecnologia se relaciona à preservação do meio ambiente e à sua biodiversidade, principalmente a biodiversidade genética. Para isso, o biotecnologista se compromete com a criação de bancos de materiais genéticos. Os biobancos. Monitoramento da biodiversidade, caracterização genética e biomolecular dos mais diferentes seres vivos presentes em nosso planeta. Biotecnologias azul e marrom. Os processos envolvendo bioprospecção de seres vivos envolvem essas cores. Estão associadas com o estudo de ambientes marinhos, cor azul, e ambientes desérticos, cor marrom, que oferecem condições e habitats diferentes dos outros biomas e que possuem características próprias. A busca por novas espécies com potencial biotecnológico dos lugares mais profundos dos oceanos, os ambientes mais frios, quentes ou com elevada altitude, é especialmente almejada por esse grupo de biotecnologistas. Biotecnologia dourada. Cada vez mais utilizada na vida moderna. Essa é a parte da biotecnologia que vai além do que as pessoas estão acostumadas sobre a profissão. Ela envolve a bioengenharia, as ômicas e a bioinformática. Nesta área de ponta, vemos desde o surgimento das impressoras 3D com potencial de criação de órgãos, até o entendimento de novas funcionalidades biológicas economicamente interessantes e ao entendimento do funcionamento molecular dos seres vivos. Biotecnologia laranja. É algo que vocês veem bastante aqui no nosso canal. O objetivo desse ramo da biotecnologia é disseminar conhecimentos científicos e sobre a profissão para a população em geral, além do meio acadêmico. O intuito é identificar e atrair pessoas com vocação científica biotecnológica. E por último, e não menos importante, a biotecnologia roxa. Essa envolve profissionais mais envolvidos a questões legais e da bioética. Isso mesmo, biotecnologistas especialistas em biodireito, bioética, proteção intelectual e industrial, regulamentações e bioempreendedorismo. O empreendedorismo na biotecnologia tem aberto oportunidades nos mais diferentes lugares. Com muito conhecimento em diversas problemáticas atuais, muitos biotecnologistas têm gerado suas próprias empresas visando a solução de algum problema ou demanda social. Como um dos vários exemplos, vemos o surgimento de startups como as que criam roupas a partir de bactérias utilizando nanocelulose. Diante disso, a biotecnologia tem como essência a integração de uma variedade de ciências e tecnologias para gerar produtos, processos e soluções plausíveis para todos. A biotecnologia é uma ciência ligada à proatividade, à pesquisa e ao empreendedorismo. Assim, o biotecnologista é estimulado a observar o cotidiano, prever possíveis problemas e imaginar formas de corrigi-los. Ele deve sempre estar olhando para a frente, integrando conhecimentos adquiridos no passado a demandas do presente e criando alternativas para cuidar e melhorar o futuro da vida da sociedade. Se essas informações foram importantes ou ajudaram você de alguma forma, deixe seu comentário. Muito obrigado por nos assistir!